Era ano de 1970, numa pequena cidade no estado de Minas Gerais. Morava uma família de origem humilde. Essa família era composta por três irmãos, a mãe e o pai. Uma das irmãs se chamava Lúcia, e é sobre ela que vamos falar hoje. Lúcia era uma jovem de 15 anos, tímida, não era de muitas amizades, e passava a maior parte do seu tempo lendo livros. Recebia diversas críticas por conta do seu jeito fechado, e também por não ser uma menina vaidosa, já que todas as meninas da sua idade já se portavam com a beleza. Ela parecia não se importar muito com o que diziam sobre ela, nem sobre sua aparência, mas no fundo, aquilo a machucava. Ela então começou a escrever em um pequeno diário tudo o que se passava, a fim de desabafar, já que não tinha amigos. Ela era específica em suas anotações, escrevendo tudo com riqueza de detalhes, e ainda citava nomes das pessoas que a importunavam. Na escola, não era diferente. Lúcia sofria diversos bullying e ofensas. Certo dia, uma menina se sentou ao lado de Lúcia na sala de aula. Ela ficou sem entender, pois ninguém se sentava perto dela. Essa menina começou a puxar assunto com Lúcia e foi muito gentil com ela. O tempo foi passando e elas tornaram-se amigas. Lúcia ficou muito feliz, pois era sua primeira amizade. Certo dia, voltando para casa, algo chamou a atenção de Lúcia, que passava sempre em frente ao cemitério da cidade. Ela ouviu uma voz feminina vindo de lá que dizia Cuidado com as armadilhas, Lúcia. Ela se assustou, pois não havia ninguém ali. Lúcia então apertou o passo para chegar mais rápido em casa. Aquela voz não saía da sua cabeça, e ela se perguntava quem havia falado aquilo e que armadilhas eram essas. No dia seguinte, ela voltou da escola pelo mesmo caminho, mas ainda estava tão intrigada que resolveu entrar no cemitério para procurar pelaquela mulher que havia falado com ela. Um enorme silêncio se fazia naquele lugar. De repente, Lúcia sente um calafrio subindo pela espinha que arrepiava todo o seu corpo. Sentiu como se tivesse alguém atrás dela. Lúcia então se virou devagar, tremendo de medo, mas não havia ninguém ali. Mas ao olhar para baixo, estava escrito na terra do cemitério Cuidado, Lúcia. Ela saiu indisparada, correndo para casa. Chegou sem fôlego, e sua mãe tentando entender o que tinha acontecido. Porém, Lúcia não conseguia dizer uma palavra. Ela estava pálida e totalmente gelada. O pai, os irmãos e os vizinhos diziam que ela estava ficando louca. A partir desse dia, Lúcia começou a ter diversos sonhos com uma mulher de preto, de aparência jovem e pele clara. E nos sonhos, ela sempre dizia para Lúcia tomar cuidado e via o diário que ela notava tudo o que faziam com ela pegando fogo. Aquilo a estava perturbando muito. Então, ela decidiu que não iria mais se importar com a tal voz e nem com os sonhos. Lúcia estava cada vez mais amiga da menina da escola e confiava nela a ponto de compartilhar segredos e até mostrar o seu diário secreto. Um dia, aconteceu o que menos Lúcia esperava. A sua suposta amiga roubou o seu diário para fazer ela de chacota com o restante da turma. Foi aí que Lúcia percebeu que a amizade não passava de uma armadilha. Lúcia correu atrás da menina a fim de pegar seu diário de volta. O que ela não sabia é que o pior estava por vir. Em uma parte da escola, havia um poço abandonado que a ex-amiga havia coberto por folhas. Ela atraiu Lúcia até lá, fazendo ela cair dentro do poço. Ela, então, entrou em desespero, gritando por socorro. A menina e um grupo de adolescentes que estavam ali rindo da situação de Lúcia, pegaram a tampa e tamparam o poço com ela lá dentro. E os pedidos de socorro de Lúcia não podiam ser mais ouvidos. As horas foram se passando. Já era noite e a escola já não tinha mais ninguém. Lúcia estava desesperada, pensando que era o seu fim. Ela estava com frio, fome, medo, sede e muito fraca. E o pior é que ela sabia que dali ninguém poderia a ouvir. Não tendo mais lágrimas para chorar e nem voz para gritar, Ela se encostou na parede do poço e fechou os seus olhos, a fim de se entregar ao seu triste e trágico fim. De repente, ela ouviu um barulho e viu um clarão. Olhou para cima e o poço estava aberto. Então, ela escutou aquela voz novamente. Você não tomou cuidado, Lúcia. Foi então que uma mulher toda de preto apareceu e lhe estendeu a mão, puxando-a numa só para fora do poço. Lúcia, ainda muito abalada e fraca, viu que aquela mulher era familiar. Foi aí que se deu conta que era a mesma do sonho. Antes mesmo que Lúcia perguntasse, a mulher misteriosa lhe disse, Sou sua guardiã, Maria Padilha das Almas. Não tenha medo, vá para casa e eu te acompanharei. Lúcia, então, foi embora. Chegando lá, sua família estava desesperada à sua procura. Lúcia contou o que havia acontecido enquanto recebia os cuidados de sua mãe. Alguns dias se passaram e Lúcia voltou para a escola. Mas algo estava diferente. Todos a tratavam com muito respeito e abaixavam a cabeça quando ela passava. Mas o que ela não sabia é que naquele dia o seu diário havia ficado em chamas na frente de todos enquanto tentavam ler. E todos puderam ouvir a voz da mulher que dizia Lúcia, Lúcia não está sozinha. E todos que algum dia fizeram mal a Lúcia quando a olhavam via a face de Maria Padilha das Almas. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto